Morreu atropelado nesse fim de semana. Onde é que foi isso, Roberta? Foi ontem em Francisco Beltrão, Parra. Um motorista de um carro seguia pela rua do aeroporto quando perdeu o controle da direção. O carro capotou várias vezes, bateu em uma árvore e por último, então, acertou este homem que estava em uma cadeira de rodas. O Gilmar Pellegrini, de 56 anos, não resistiu aos ferimentos, morreu no local do acidente mesmo. Ele estava acompanhado da esposa que entrou em estado de choque, precisou ser socorrida e encaminhada ao hospital. No carro estavam uma jovem de 19 anos e mais dois rapazes de 22. Eles precisaram de atendimento e também encaminhamento hospitalar. O local foi isolado e agora a polícia investiga as causas desse acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão, Parra. Obrigado, Roberta. Só nesse começo de balanço geral foram quatro mortos em acidentes registrados na nossa região. Trouxemos aqui as informações. Infelizmente, a segunda-feira é de mostrar tragédias que acontecem no nosso trânsito. Não para expor as vítimas, e sim para que sirva de exemplo, para que a gente mude o nosso comportamento no trânsito. Muitos dos acidentes, especialmente os fatais, é porque os motoristas ou os pedestres, alguém não prestou atenção e depois ocorreram as batidas. Eu vou para o rápido intervalo. Uma sequência.